Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec e hoje eu trago para vocês o unboxing de mais um super top de linha e estou falando de nada mais nada menos do que Vivo Nex S. Eu apresentei no canal Vivo Nex A, aquele com leitor de impressão digital na parte traseira, essa aqui é a versão mais top do smartphone com Snapdragon 845, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, temos a câmera retrátil também nesse smartphone que é um espetáculo e claro, leitor de impressão digital na tela. Vale muito a pena você dar uma conferida nessa gracinha. Para você adquirir o seu, o link vai estar na descrição do vídeo, basta você clicar e realizar a sua compra. Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir o unboxing do Vivo Nex S. Bom galera, então vamos ver aí o que vem dentro da caixa do Vivo Nex S. Essa aqui é a versão mais top do smartphone que conta com processador Snapdragon 845, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, 4000 mAh de bateria, câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 8 megapixels. E também temos aí, ó, leitor de impressão digital na tela e também câmera frontal retrátil. É um espetáculo. Como vocês podem ver, uma caixa aí muito parecida com a do Vivo Nex A, né? Na verdade, só muda isso aqui, que a referência é o leitor de impressão digital na tela. Uma caixa muito clean. Aqui na parte traseira, as especificações que eu acabei de citar do smartphone. Aqui embaixo, versão do aparelho, né? Que é o Vivo 1805 e a cor do smartphone. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui os lacros, que ela está lacradinha. Pronto. Maravilha. Lacre aberto. Vamos ver o monstrão aqui dentro da caixa. Olha isso, galera. Deixar aqui. Tá aqui o smartphone logo de cara. Vou deixar ele aqui do ladinho. E ver o kit que a Vivo mandou pra gente. É uma caixa estilo gaveta, ó. Como vocês podem ver, ó. Abre assim, fica aberto. Muito top. Temos aqui o seu carregador de viagem, o seu carregador de parede. É um padrão aí da Inglaterra, se eu não me engano, né? Esse padrão. Basta você colocar aí um adaptador que fica tudo tranquilo. É um carregador turbo. Muito bom o carregador. Temos aqui o fone de ouvido. Já testei esse fone de ouvido da Vivo. Tem uma excelente qualidade de áudio e também de construção. Então, já vem o fone de ouvido. Maravilha. Temos aqui, olha aí. Uma capa, né? Pra você proteger o seu smartphone contra eventuais quedas e riscos. Isso aqui é excelente. É uma capa muito boa. É uma capa aí meio que rígida e mole, ó. Como vocês podem ver, ó. Não é uma capa muito atraente, né? Mas você protege aí o seu aparelho. Então, é muito bom. Aqui temos manual de usuário, chavinha pra você remover aí a gaveta e colocar os seus chips de operadora. Também temos termos de garantia. Ninguém lê isso. E aqui, por fim, por último, no finalzinho da caixa, temos o seu cabo para carregamento e transferência de dados aí no padrão tipo C. E nada mais dentro da caixa. Um kit bem completo, né? Praticamente tudo deve vir com uma película aplicada. Então, é um kit aí bem completão mesmo. Tá aqui o aparelho, ó. Vou tirar aqui esse plástico que vem nele. Deixa eu ver se eu posso tirar assim. Pera aí. Não, não consigo. Tem que tirar mesmo o plástico. Tirar aqui. Olha aqui. Eu já tava com saudade. É muito parecido ali com o Vivo Nex A, né? Só que o Vivo Nex A tinha aqui um leitor de impressão de tal. Esse aqui não. Não temos absolutamente nada aqui pra atrapalhar esse lindo design dessa traseira. É aí um design com efeito holográfico. É muito top mesmo. Muito lindo aí o design do smartphone. Aqui na parte traseira temos o Nex, né? A referência aí é o modelo do smartphone. O seu flash dual-tone. Temos aqui as suas duas câmeras traseiras com inteligência artificial e estabilização de imagem. Aqui temos uma escrita bem aí, quase não dá pra ver, que é Vivo. E aqui, design by Vivo. Continuando aqui, na parte de baixo temos o seu alto-falante, seu conector tipo C para carregamento e transferência de dados. Temos aqui o seu microfone principal e a gavetinha pra você colocar os seus chips de operadora. Na lateral direita temos aqui o seu botão power e os seus botões de volume. Na parte superior temos o seu conector para fone de ouvido, o que é excelente. O seu microfone para redução de ruídos. E aqui o compartimento que salta a câmera frontal. O espetáculo. Na lateral direita temos aqui um botão pra ativar a inteligência artificial do smartphone, que é a Jovi, se não me engano, que é a inteligência artificial da Vivo. E aqui na parte frontal vamos ligar aqui o smartphone. Claro! Olha aí, já está ligando. Enquanto ele liga, vou pegar aqui o Oppo Find X, pra gente já dar aquela comparada no design. O Oppo Find X já está ligado, a traseira. Qual você acha mais bonito, hein? Olha aí. Oppo Find X e Vivo Nex. São lindos os smartphones. Todos os dois vieram aí pra revolucionar o ano de 2018 com as câmeras retrátil, né? E aqui no Oppo Find X, as duas câmeras, né? Tanto as câmeras traseiras quanto a câmera frontal fica escondida. Aqui somente a câmera frontal. E aí? Qual você acha mais bonito? Já já vou pegar ele aqui novamente pra gente dar uma comparada. Está aqui, ó. Essa tela espetacular, como vocês podem ver. Aqui na parte de cima temos sensores de luminosidade e proximidade. E o Speak para ligações, né? Aquela... O alto-falante que você ouve as suas ligações fica debaixo da tela. É uma tecnologia realmente incrível. Os botões aqui estão como virtuais, mas você pode colocar aí navegação por gesto, que eu particularmente gosto bastante. E você fica aí com toda essa tela linda pra utilização. Vou fazer aqui as configurações. Já já volto com vocês. Maravilha! Telefone aí configurado e olha que linda a tela desse aparelho, galera. Que espetáculo! Praticamente aí sem bordas na parte frontal. Um aproveitamento incrível. Agora sim a gente pode dar aquela comparada melhor com o Oppo Find X. Olha isso. Que espetáculo! Me parece aqui... Não, com certeza. A tela aqui do Vivo Nex S é bem maior aí do que a do Oppo Find X. Mas a qualidade de ambos são incríveis. Todas as duas são AMOLED, então é um espetáculo. Muito lindo mesmo. Gostei. Gostei demais! Vamos aqui ver nas configurações do smartphone. Como vocês podem ver, tá tudo aí em português. Sem problema nenhum. É a versão global do smartphone. Mais configurações sobre o smartphone. Temos aqui a versão 8.1.0 do Android, né? 8 GB de memória RAM. Vamos ver aqui se temos referência ao armazenamento. Aqui não. Deve estar por aqui, ó. Armazenamento. Olha aí. De 128 GB, temos disponível 108 GB para utilização. Uma quantidade muito boa. Vamos agora fazer as configurações de segurança. No caso aí, o leitor de impressão digital, já que ele não tem aí o Face Unlock. Ao contrário do Oppo Find X, a Vivo aqui opinou por só colocar o leitor de impressão digital. E nesse caso é na tela. Muito top, né? Vamos habilitar aqui. Fazer as configurações rapidamente. Só colocar aqui o dedo. Isso é muito top, galera. É uma tecnologia impressionante. E isso aqui é o futuro. Acredito que no ano de 2019, isso aqui que vai dominar aí o mercado. A grande maioria dos smartphones vão vir com o leitor de impressão digital na tela. Configurado. Sensacional, ó. Tem como você alterar essa animação, né? Eu gosto dessa aqui. Eu acho que fica muito estiloso. Vou dar como concluído e pronto. Tá aí pra desbloquear a tela. Vamos voltar e testar aí o leitor de impressão digital. Ó. Ele fica aqui uma marca, né? De digital pra você colocar o dedo. E pronto. Já desbloqueia. Olha isso, galera. Que espetáculo. Olha isso. Show de bola. Mais uma vez. Vai aparecer aqui, ó. Sensacional. Muito rápido. Estável. Vocês viram aqui que não falhou. Tem que esperar aparecer aqui, ó. Apareceu. Coloca o dedo. E ele faz o desbloqueio. E não precisa pressionar a tela muito. Realmente muito top aí o leitor de impressão digital. Vamos dar uma olhada na câmera. Interessa muito a câmera do smartphone. Vamos tirar aqui uma fotinha. Galera. Está um show, hein? Está um show a câmera desse aparelho. Olha isso. Realmente muito top. Olha que qualidade. Pode puxar bastante que não perde a resolução. Então, câmera traseira. A luz também ficou muito boa. Enfim, câmera traseira muito boa aí do smartphone. Vamos voltar. Vamos dar uma olhada na frontal. Frontal do aparelho. Já, já vou mostrar a camerazinha subindo. Mas olha só que frontal também excelente que temos. Muito top. Gostei. Gostei demais. Tanto a traseira quanto a frontal. Muito boa aí as câmeras do smartphone. E olha isso. Ó. Mais uma vez. Show! É muito top isso, galera. Então, temos aqui essa câmera retrátil e o leitor de impressão digital na tela. Tudo espetacular nesse smartphone. Primeira impressão excelente. Uma construção incrível. Olha aí. Qual vocês preferem? Opel Find X ou Vivo Nex S? Vamos habilitar aqui a camerazinha? Olha aí. Olha aí. Dois smartphones com câmera retrátil. Ambos aí com o mesmo poder de processamento. Câmeras incríveis. Enfim, galera. É um prazer fazer isso. Eu fico apaixonado por esse meu trabalho. Poder ter duas máquinas dessas em mãos é impagável. Muito top. Primeira impressão aí do Vivo Nex S. Excelente. Leitor de impressão digital está muito estável. Está bem rápido. Câmeras do aparelho estão incríveis. Vou fazer, claro, todos os testes nele para em breve trazer a análise completinha para vocês. Galera, o unboxing foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também que não custa nada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.